Não vai saber o que fazer Quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata minha sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora, agora vai ficar sem mim Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a lei, é que de nada dá Lá das pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredor Só vai saber o que fazer Quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata minha sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem mim Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para saber o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de pó Lembra da gente no seu quarto no breu Que passo do seu redor Não vai saber o que fazer Quando a bela te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata, se é seu Se ele quer demais Não vai saber o que fazer Quando a bela te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata, se é seu Se ele quer de nó Ah, rocha no forró Cê não vira tanto ao piscão E para e vencer construções Tamo junto, meu irmão Valde a casa, é minha NGV No meu jararibe Para jantibig e pastel Carreira, story Para jantibig e pastel E a das de minha santa rosa No piauí Para o Danilo Vestela Ó, Zé Escambu Vizendo a caminha Vem com o cabeleireiro Tamo junto E vou pra com o menino dos importados Do meu aracate Morou! Eita! Sai do bairro, facuti Alarazzo é o vinho Vão! Se quer da massa Que eu falo pra mim Para Bruna e pelo português Faltou dinheiro aqui Servia e amor Amar e dividir Não é vergonha não Aqui é paciência Isso aqui é relação Dá pra fechar isso comigo Não é pra dar roupa no chão Se é da pessoa eu me dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão Oh, oh, oh A gente não liga pra o que o povo diz Quem ama, também briga, também chique Eu sempre roubava Sabe esse casal bota E vou bem parar de seguir Aqui, irmão Aqui é casal raiz A gente não liga pra o que o povo diz Quem ama, também briga, também chique Eu sempre roubava Sabe esse casal bota E vou bem parar de seguir Aqui, irmão Aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, você tem aí a rua Amar e dividir não, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação É tomar caixas comigo, não reclama da roupa no chão Certo é do seu pindilígio, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente mal liga pra o que o povo diz Quem ama pra me briga, pra me xingar, se me poupa Sabe se casar no cama, porque para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente mal liga pra o que o povo diz Quem ama pra me briga, pra me xingar, se me poupa Sabe se casar no cama, porque para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Amar e dividir não, aqui é casal raiz Você quer ver o traí, meu bem? Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim Você quer ver o traí, meu bem? Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim Alô Brasil! Forte engenharia, alô vindo na história Pensado ele é mole e faria, se para cada um é show Ai! Me dá pra mamar nesse olhinho porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr, meu da mão nem risco Já teve sua oportunidade Você ama pro beijo, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Fica que eu vou Você quer ver o traí, meu bem? Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim Você quer ver o traí, meu bem? Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim Você quer ver o traí, meu bem? Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim E igual a você tem sim Você quer ver o traí, meu bem? Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim E dá pra mamar nesse olhinho porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr, meu da mão nem risco Já teve sua oportunidade Você ama pro beijo, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Fica que eu vou Você quer ver o traí, meu bem? Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim Você quer ver o traí, meu bem? Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim Amar e nem vem, igual é uma só uma, igual a você tem sim Vai ter pena só uma, igual é uma, igual é uma, igual é uma Olá Brasil! Olá Reinion, toma o motivo Vai ter pet, Anai Casa Poli Chama, rap, amigos Para negrão, já tá ligado A legrão, rap, relaxina Fizem já pra ligar no carro e na churrasqueira Qualquer dia a macinama Vai ter pés de nada em casa, pode chamar as amigas Paredão já pra ligar na perna da piscina Fizem já pra ligar no carro e na churrasqueira Qualquer dia a macinama Nós é minha sexta-feira, levei assa Ô, di, 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 bom, 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 di, 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 do, bom, bom A galera bebe em mãos, por isso com esse som Ô, di, 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 bom, bom, di, 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 do, bom, bom A galera bebe em mãos, por isso com esse som Ô, di, 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 bom, bom, di, di, do, bom, bom A galera bebe em mãos, por isso com esse som Ô, di, 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 bom, bom, di, di, do, bom, bom A galera bebe em mãos, por isso com esse som Arro, Brasil! Bicho, vivo, ganhos G6, entrega, bravo, olha pra Gilberto Alain Diego, Arajulo, Carloso Viazinha, Vila, Cosseta, Luiz, Pimenta Vamos pros biqueiros, vai! Vai, percete, na riqueza, pode chão Nas amigas, tá ali, não, já tá ligado Vila, percete, já tá ligado Dá-lhe na churrasqueira, qualquer dia Na semana Vai, percete, na riqueza, pode chão Nas amigas, vai, se descavão na viva Vila, percete, já tá ligado Dá-lhe na churrasqueira, qualquer dia Na semana Na pediação A galera bebe massa, onde escuta esse som A galera bebe massa, vai lá Brasil Bora Fagner, serviço Eduardo, será transporte, bora Paulo Brasil Barbília, Tavares Bora Alisson, aqui iPhone Autopé, subilha Bora Renate Alô, e aí? Qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparado aí, ó, ou vai correr? Eu já tô no ponto pra beber E quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois baltinhos de cerveja Hoje eu quero é curtir Quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois baltinhos de cerveja Hoje eu quero é assim, ó Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby Hoje é teu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby E hoje é teu dia de sorte E aí, qual vai ser? Eu tô passando pra pegar você Tá preparado aí ó, ou vai correr? E eu já tô no ponto pra beber Mas quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois maldinhos de cerveja Hoje eu quero é curtir Quando o álcool sobe pra cabeça Eu não respondo por mim Desce dois maldinhos de cerveja Hoje eu quero é curtir, vai! Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby E hoje é teu dia de sorte Dança colado comigo, baby Dança colado comigo, love Dança colado comigo, baby E hoje é teu dia de sorte Dنا a pegada louco, rota o agita acima Joga no suíga assim, vem Patrulha de lande costa Não desce beira Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas eu fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Normalmente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Uma vinha safada, simática Deixou Luizinho com gostoso e quero mais Vai, é bola pro pai Vai gatinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo nesse vai É bola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Eu disse vai É bola pro pai Vai gatinha, vai Descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou um controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina O vizinho quer mais Eu disse vai É bola pro pai Vai novinha, vai Descendo E descendo Eu disse vai É bola pro pai Vai novinha, vai Descendo Desce, desce, desce E vai É bola pro pai Vai novinha, vai Descendo E descendo Eu disse vai É bola pro pai Vai novinha, vai Prepara bem novinha pro papai Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo deitando na minha cama Prontamente conversando ela eu tiro a minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixou o vizinho com gostoso e quero mais Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo e descendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Desce, 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 desce E vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo e descendo Vai, é bola pro pai Vai novinha, vai Descendo Desce, ó Vem e a mãe Quis prender demais sua filha E virou um controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina O vizinho quer, quer mais Vem, vai É bola pro pai Vai novinha, vai Descendo e descendo E descendo e descendo Descendo e descendo Descendo e descendo Descendo e descendo Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só quem ele não deixar Ela sai da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre está na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou Vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou Vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Agora eu, padrão, vou ter que bato Os programas raízes da cidade Independência, Ceará Tamo junto, meu rei É nessa pegada do forró Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Mas o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só quem ele não deixar Ela sai da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre está na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou Vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou Vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou Vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar o campo pela cidade Legenda Adriana Zanotto